A cineta toca e assim começa a primeira aula em um colégio totalmente novo. Como os colegas, a Arielle não quis perder tempo e foi direto para a sala. Afinal, fazia muito tempo que ela não tinha aula em um lugar apropriado. A estudante da sexta série acha até que vai tirar notas melhores a partir deste ano. Ah, eu acho que assim vai ser bem melhor porque vai dar para entender assim, daí a gente tem mais capacidade para passar de ano assim, porque daí a gente tem de melhor. Após duas semanas de atraso em relação ao restante da rede estadual de ensino, começaram nesta segunda-feira as aulas do Colégio Célia Coelho Cruz. Em novo ambiente, os professores comemoram, pois agora a estrutura para dar aulas ficou bem melhor. Termos de sala de aula já foi um ganho grande justamente porque hoje as crianças têm, cada um tem a sua sala, todo mundo tem porta, tem teto, que não acontecia na outra escola. Então acho que esse ganho vai ser fundamental. E os alunos não escondem a alegria de estar em um local apropriado. É escola nova, professoras novas, ladeiras novas. Na outra escola era sempre tudo ruim. Por quase quatro anos, as aulas foram ministradas em um clube. Com estrutura precária, os estudantes tinham que conviver com o barulho de todas as turmas falando ao mesmo tempo. O calor também ajudava a tornar a situação ainda mais caótica. Os estudantes deixaram a antiga escola em março de 2006, mas as obras começaram apenas em agosto de 2008. O prazo para ser entregue seria em fevereiro do ano passado, mas só agora é que a obra está quase pronta. Mas apesar de a inauguração estar prevista para esta sexta-feira, muito ainda tem que ser feito. Professores e direção continuam trabalhando de improviso e é preciso ter muito cuidado para não esbarrar no que ainda não está pronto. Tudo está em fase de acabamento, mas os materiais ainda estão espalhados pelos corredores. Enquanto uma equipe faz a limpeza dos locais que ficam prontos, outros carregam o que vai chegando. Os livros estão amontoados, enquanto a biblioteca serve como depósito. Os laboratórios também vão precisar de mais um tempo até os estudantes poderem usar. No pátio para as refeições, as mesas e cadeiras aguardam para serem montadas, enquanto que a quadra esportiva nem começou a ser construída. Bem complicado mesmo a gente trabalhar enquanto tem alguém na obra ainda também trabalhando. Então a equipe está unida para isso, para cuidar dos alunos em horário de recreio, horário de saída, de entrada. Então a gente fica orientando. Enquanto é aguardado para que a escola fique totalmente pronta, os professores já avisam aos alunos que depois de tanto tempo para estudar em um local novo, é importante preservar o ambiente.